Parei com você Não quero te amar, nem comprometer Meus sonhos, vontades Melhor sem você Dizer a verdade vai ajudar Sem te entender Que eu quero te perder Pra me encontrar Viver e ver acontecer Me transformar Se eu desaparecer Pode apostar Que nada vai me convencer Me sufocar Dispenso seu drama, vou arriscar Sei como agir Preciso dizer, não quero te amar Nem iludir Teus sonhos, vontades Não posso assumir Dizer a verdade vai ajudar Pare de insistir Porque eu quero te perder Pra me encontrar Viver e ver acontecer Me transformar Se eu desaparecer Pode apostar Que nada vai me convencer É me sufocar Eu sou de lado Esse papo de vontade Que pra falar a verdade Eu tô cansado de tentar E veja lá O que alguém vai acontecer Desaparecer É só pra me perder Vou te convencer Que tudo que eu quero é entender Pode crer Quer saber? Eu vou dizer pra você Eu tô falando a verdade Não me esconda esse sorriso Agora que eu vou viajar Vem pra caricar Pode ser que um dia Eu volte atrás E descubra que compliquei demais Agora não vou saber Se ao menos posso te querer Te perder pra me encontrar Nada vai me sufocar Te perder pra me encontrar Nada vai me sufocar Porque eu quero te perder Pra me encontrar Viver e ver acontecer Me transformar Se eu desaparecer E nada vai me convencer É me sufocar Porque eu quero te perder Pra me encontrar Viver e ver acontecer Me transformar Se eu desaparecer Pode apostar Que nada vai me convencer É me sufocar Eu quero te perder